4 de maio audiência e falando em feriadão, gente, olha a volta para casa do feriadão, registrou aí um trânsito até bastante calmo aqui na região da BR-101 em Santa Catarina, sem formação de filas durante todo o domingo, segundo informações aí da concessionária, a autopista Litoral Sul, os pontos de maior litidão são sempre aqueles, o acesso a Itajaí, dá uma seguradinha mais fila de parar aquela retenção de trânsito, não tivemos aí neste final de tarde, portanto, e nesse momento na BR-101 trânsito, portanto, tranquilo, também ali na região de Barra Velha, mas Itajaí, Balneário Camboriú e Itapema, como sempre, há um princípio de retenção, mas não tivemos registro de filas neste domingo, no final da tarde e no início da tarde, amanhã também foi de tráfego tranquilo em todo o trecho, com o fluxo aumentando aí depois, e bastante normal, após o meio-dia, que o pessoal almoça, bate aquele rango e... Pirela é mais pireão, né? Vai pra pisca, vai pra pisca, vamos indo, vamos indo, né? Mas não tivemos, assim, aquele movimento grande, né? E segundo a Polícia Rodoviária Federal, a expectativa de que até às 10 horas da noite o trânsito esteja totalmente normalizado, E o importante, né? Nenhum acidente foi registrado, acidente grave, claro, aquelas pequenas colisões, saídas de pista, isso aí sempre é bastante natural, até em qualquer final de semana, não precisa ser necessariamente um feriadão, como tivemos ali, da quinta, sexta, sábado e domingo. Quinta, sexta não era feriado, mas o serviço público municipal de Joinville, por exemplo, decretou ali ponto facultativo, e isso gera um movimento um pouco maior, bastante maior, aí nas estradas do estado, né? Principalmente a BR-101, que é a nossa avenida aqui do estado de Santa Catarina. Mas, o bacana é isso, não tivemos um registro de acidentes graves, né? Durante a operação do feriado de 1º de maio, segundo a Polícia Rodoviária Federal. A operação encerra hoje, à meia-noite, então, portanto, ainda está valendo, né? Esperamos que na quarta-feira não tenhamos nenhuma informação diferenciada do que estamos falando agora, né? De que houve algum acidente grave, não. Esperamos que continue nesse patamar, sem acidentes graves, até a meia-noite, e que, né? É bom que se fosse perpetuar isso aí, né? Mas, aí ia pedir um pouquinho de mais. Mas, sim, a gente pede a você, amigo campista, a você, amigo treinista, motorromista, autorromista, estar no deslocamento na BR-101 e em todas as rodovias do Brasil, muita atenção, muito cuidado, né? Para que você chegue bacana em casa, para que você esteja numa nice, tanto na sua integridade física e também quanto ao seu equipamento. Então, paciência, se você encontra pontos de retenção no trânsito, pegue o rádio, dá uma conversadinha, ei, passa uma água mineral, vai tomando uma água mineral, isso aí, dá uma esticadinha, faça um alongamento, pega aqui atrás, aqui, ó, né? Alonga, mas não se estresse, não tentei, não, eu quero chegar em casa até a tal hora, não. Isso, isso não existe mais na nossa realidade de trânsito brasileiro. Aliás, uma realidade caótica, né? Meio caótica, né? Que as condições que temos de trafegabilidade, as condições de trânsito que temos aqui nas rodovias do Brasil, estão aí, meu Deus, um tanto quanto muito ultrapassadas. Estão muito ultrapassadas. A própria BR-101 é uma prova disso. Embora hoje, né, algo inédito, né, no final de feriadão, não termos intenção, sempre a gente fala, olha, está devagar, está tudo parado, não, hoje está fluido aqui na BR-101, no trecho norte do estado de Santa Catarina, mas o ideal é que nós nunca tivéssemos esse tipo de informação, até porque o tanto que se arrecada, o tanto que se arrecada em impostos sobre veículos automotores aqui no Brasil é uma enormidade, é uma enormidade. E nada justifica a contrapartida que temos dos governantes para que justamente esse pessoal que trafega pelas BRs, SCs, enfim, não interessa se é concessão estadual, nacional, não interessa particular como é a BR-101. O que interessa é que todo imposto pago deveria ser aplicado na infraestrutura de trafegabilidade nas BRs do Brasil, e não como lucro para ir para fora do Brasil, como acontece aí em concessionários, como, por exemplo, a autopista litoral sul, né, que é espanhola e o dinheiro vai para fora, não tenha dúvida. Tem lucro, claro que tem, não vou dizer que tenha, mas que vai para fora, vai. Nós estamos aí no oferecimento da Vitória Motorhomes, Apolo Trailer, Macampi e Ponte Aérea Turismo. Um grande abraço lá na Edutra, que nesse momento estão lá na Europa, né, em excursões e, enfim, desbravando o velho continente a bordo de motorhomes alugados, tudo organizado aqui pela Neide de Florianópolis e o pessoal ali da Ponte Aérea Turismo, por isso que o nome já é, né, você não se incomoda. Esse meio aqui, onde você vai ter que pesquisar, vai ter que entrar em contato, alugar contratos e tal, meu Deus do céu, isso é uma correria. Você vai deixar isso tudo para a Neide de Dutra, tudo para o pessoal da Ponte Aérea Turismo. Você só vai lá aproveitar. Ah, mas se eu fizesse direto era mais barato. Não, claro que, né, não duvido, né, não duvido, né, até porque ela tem os seus proventos para propiciar isso para você, não é de duvidar. Se bem que às vezes no pacote ela consegue preços melhores do que se você fosse procurar particularmente. Então, antes de fazer a sua viagem à Europa, dá uma entrada em contato, aí entra em contato, sim, com o pessoal da Ponte Aérea Turismo, lá da Neide de Dutra. Queremos mandar também um grande abraço aos nossos amigos de São Paulo. Não estão conosco ainda nesse momento, né, Keila? Quem está com a gente aqui na sala de bate-papo é o nosso amigo Marcos Pivari. Marcos Pivari, Marcão, lá do site da Marcamp. Que bacana, que bacana. Eu quero dar um abraço também para o nosso sempre amigo presente aqui, mas nunca na sala porque, por algum motivo, a GVT dele lá em Curitiba não deixa ele acessar. Alejandro. Alejandro é acessível. Que bacana, que bacana. Não consegue acessar o chat. É, uma pena que não entrem ao vivo conosco, mas o fato de tê-los na audiência já é um privilégio. Eu disse para ele, se ele quiser conversar, de repente, que pode mandar alguma coisa no Facebook. Eu não estou lembrada se o Alejandro não usa o Facebook. Mas, de qualquer forma, pode mandar qualquer coisa por e-mail, que eu dou uma olhada lá, né, se ele quiser interagir. E também o Carlos e a Roseli, que estão agora sempre assistindo o gravadinho, né, que eles estão na estrada com a tartaruga. Guaratuba, né, Guaratuba no litoral do Paraná. Fizeram a visita para a gente aqui nessa semana. Na quarta-feira, tivemos aqui uma entrevista com o campista Carlos, ele e a Roseli estiveram aqui nos estúdios do programa nosso de Joinville, em Joinville, Santa Catarina, e nos propiciaram os momentos muito bacanas de informação, aí sobre os campings, sobre como é que tudo anda acontecendo, até porque esse feedback é muito importante num programa interativo, como é a proposta do programa Nós de Joinville. Também quero registrar aqui o meu grande abraço, as minhas reverências, falo também em nome da Keila e do Jim, ao nosso amigo lá de Curitiba, o Glauco Souza Lobo, ele e a Dudu, gostaria de deixar registrado aqui, o quanto apreciei o texto, o texto enviado pelo Glauco Lobo, este que é, sim, um ícone, aí do campismo e também da comunicação, sabe como ninguém, como lidar com as palavras, tanto que emocionou este coração aqui que vos fala. Palavras de muita sabedoria, que mesmo em momentos de tribulação, conseguem acalmar, aplacar a ira, muitas vezes, até por conta de ataques, de pessoas que sequer conhecemos pessoalmente, mas, enfim, não vem aqui ao caso essa peculiaridade, mas, sim, ressaltar aqui o agradecimento ao amigo Glauco Souza Lobo, lá de Curitiba, pelas palavras de conforto, pelas palavras de muita sabedoria, quanto que eu ousaria dizer que, em anos de jornalismo, de entrevistas, de contato com muitas pessoas da comunicação, confesso não ter, até o momento, encontrado palavras com tanta clareza, com tanta significância, quanto as mandadas aí via grupo, do nosso amigo Glauco Souza Lobo. Queremos também aqui, é informar de que a nossa grande internauta, web-spectadora Beth Tanaka e o Sérgio Tanaka e a Gabi Tanaka não estão conosco nesse momento, porque eles estão lá no Sétimo Raspa, reunião dos amigos safaristas paulistas, que foi aí realizada lá no Campo Municipal Santa Julieta, em Santa Cruz da Conceição. Um encontro santo, santa ideia bacana que vocês tiverem. Beth, família Tanaka, um grande abraço. Um abraço também que entrou com a gente agora aqui na sala, o nosso amigo Rei Fluxa, da Sois Tricolores. Opa! Olha o nosso estado de Santa Catarina, Concórdia! Apesar de que o nosso amigo carioca, né? É carioca, é. Mas C rima com C, né? Carioca Concórdia. Aliás, a Concórdia, que é sim um acordo, né? O nome da cidade ali é uma concórdia. Concordamos em receber um torcedor do Tricolor, né? O do Fluminense, aqui no estado de Santa Catarina, e espero que o estado esteja ali recebendo muito bem, até porque conhecemos já a índole deste campista. Agora é catarinense, né? Se o estado do Rio de Janeiro quiser outro Rei Fluxa, que faça outro por lá. Porque este já é nosso, este já é propriedade do estado de Santa, Bela, querida, ensolarada e às vezes chuvosa ou ventosa Catarina. E temos este nosso amigo aqui ao vivo, neste momento, no programa nosso, gente, muito bacana, um privilégio, muito legal ter na audiência, neste momento, o meu amigo Gilson, ele que é lá da cidade de Concórdia, aqui no estado de Santa Catarina. Muito bacana. Obrigado pela audiência, seja bem-vindo. Aproveitando, um abraço para o seu Pedro, lá do Rio de Janeiro. Pedro Paulo, lá no Friburgo, é isso? Não, de Petrópole. Petrópole. Mas tudo bem perto ali, né? Não, é Petrópole, não, é Nova Friburgo. Eu acho que é Nova Friburgo. Não, o papel já foi embora. Esquece, não procura, não procura, você não vai já. Não, fiz uma limpeza na mesa aí. Eu fiz uma limpeza. Fez errado. É, não, mas eu guardei na cabeça aqui, ó. É o Pedro Paulo, de Nova Friburgo, lá no estado do Rio de Janeiro. Um grande abraço a todos vocês. O Pedro Paulo e a sogra dele, que assistem. E a esposa, né? É, e a esposa, que assistem. Aí é o programa Nós de Joinville, nesta noite, do dia 4 de maio. Nesse momento, também gostaríamos de registrar aqui. Olha só, mosquitinho. Mosquitinho. Lusalda, olha, falei dele há pouco. Está conosco, nesse momento. Olha só, o GVT permitiu entrar no chat, não acredita? É, o dia do trabalhador. Que bacana tê-los na nossa vez. Como é que está o tempo? Aí na nossa belíssima Curitiba, meu amigo Alejandro, e um, já vamos deixando aqui também, um grande abraço ao Alejandro e à Sicília, lá de Curitiba, do estado do Paraná, conosco ao vivo, neste momento, aqui no programa Nós de Joinville. Alejandro. Nosso amigo Alejandro diz, boa noite, James, boa noite a todos. Boa noite, Alejandro, boa noite, Cecília. Hoje o chat está legal. Que bacana. Obrigado, James, pelos saludos. Saludos, saudação. Nosso amigo, o Reiflu, diz que adora esta bela Santa Catarina. Que bacana. E sabe o que eu ia adorar mais ainda? Ter você, meu amigo Gilson, reunido, juntamente com meu amigo Alejandro, em 2015, ou talvez se quiser venha, não tem problema, a gente dá o jeito, nós recebemos aqui esses nossos amigos, aqui no Vai Quem Quer, do Amigos dos Campistas, no Parque Recanto da Vé. Você vai gostar muito, meu amigo, te garanto. Se estiver chovendo, você vai gostar. Se tiver sol, você vai gostar mais ainda. E o Alejandro conhece o Parque Recanto da Vé, hein? E aproveitando, falando, estendemos o convite também para o nosso amigo Lourenço, que está aqui de Joinville. Lourenço do Parque do Ar, ele também é campista, né? Homem do campo, pessoa, pessoa interessada em natureza, interessada em comunidade, seja bem-vindo ao programa de Joinville. Lourenço também estava enfrentando alguns probleminhas no computador, eu acho que agora depois das panes, ele disse que agora ele está voltando à conexão, queima de moda, de PC, e agora no notebook também. Meu Deus do céu, acende uma vela aí, acende uma vela, faz oração ao nosso senhor. E também quero falar do... Pois é, a gente até, acho que o Alejandro estava ouvindo a gente falar do probleminha do chat, hoje eles pegaram uma boa o chat para ele. Também quero mandar um abraçado para quem, Keila? Para a minha professora, professora de telejornalismo, é um rapaz novo, para ser estudante, mas a vida é um ensino constante. Minha amiga de intolerância? É a Beatriz Cavenay, lá de Florianópolis, e ela disse que está assistindo, está assistindo a todos os programas, então tem até que falar no português correto aqui, a todos os programas, e ela disse assim, se você fizer movimento de câmera e cortar o movimento antes de terminar, eu vou pegar no teu pé e eu vou entrar no chat e vou te criticar. Então, nós vamos agora apresentar um vídeo lá de 2009, do quarto encontro do grupo Roda Mundo, que foi realizado, viu Gilson? Aqui no Parque Recanto da Vé, nós vamos mostrar um pouquinho para vocês dessa região aqui de Joinville, nesse registro que nós temos do ano de 2009. Professora, ali eu não sabia, acertar das técnicas. Macaco vebe, agora ele está se desculpando, já é, agora é responsabilidade. Vai que tenha um corte de panorâmica ali, antes de terminar o movimento, ela vai me pegar no pé. Vamos lá então. Inclusive, aqui no Recanto da Vé, onde a gente pretende fazer o encontro o ano que vem, quem sabe a gente faz um esquenta também, esse ano ainda. Um esquenta? Esquenta. se a professora Beatriz deixar. Vou esquentar a churrasqueira para receber meus amigos do Gilson, receber o Alejandro, Beto Tanaka, esses três aí. Já vai ser um ponto de quatro pessoas. E o Bubi, o Bubi Wagner, nem comenta. Nem comenta, né? Ah, vai, pode soltar depois eu falo do mundo. Eles vieram das mais variadas engenheiras do Brasil, Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, dos mais diversos lugares. O destino, Parque Recanto da Vé, distrito de Piraberaba em Joinville, lugar de natureza preservada e de paisagens belíssimas. Desde quinta-feira, dia 13, até domingo, dia 16 de agosto, estiveram reunidos aqui para o encontro anual de motorhomes, campistas que têm como objetivo a confraternização entre os participantes. Rever velhos amigos, curtir a natureza, fazer um bom churrasco ou simplesmente relaxar. Alternativas não faltam. O senhor Getúlio Barreto é o presidente do Grupo Roda Mundo e organizador do evento. Senhor Getúlio, bom dia. Muitos participantes estão aqui nesse encontro. Bom dia. nós estamos com 65 equipamentos cadastrados. Nós reunimos em torno de 150 pessoas. Estamos aqui desde quinta-feira com a graça do bom Deus todos os dias do sol. Dias lindos, né? Aliás, em Joinville encerraram, né? É uma semana bonita, direto. E é uma festa, uma confraternização da família, se vê muitas famílias com crianças, né? Getúlio. Certamente. E a gente tem essa satisfação de ver os nossos filhos nos acompanhando, crescendo junto nesse costume. Muito bom, né? De cada vez. Conversando as amizades. É importante e ela faz parte realmente da nossa vida porque só agrega valores, né? Presidente, quando e onde será o próximo encontro? Bom, nós estamos agora saindo daqui já com a meta para Brusque, já com tudo basicamente encaminhado, estamos indo para lá para detalhar as últimas, né? Aparar as arestas e deixar tudo pronto para a partir do dia 3 de setembro ao dia 7 de setembro o nosso tradicional encontro de Brusque que é o encontro nacional que a gente faz todo o ano. Eu quero aproveitar essa oportunidade para estender o convite a todos os caravanistas que quiserem se dirigir a Brusque entre os dias 3 e 7 de setembro teremos o maior prazer em recebê-los. Não precisa ser associado ao Rodamundo. Que tenha uma barraca, que tenha um trailer, que tenha uma safari, que tenha um um motorhome, um campistar, mas o espírito campista não mostra a cara de ninguém, não tem marca, não tem voto. Legal, né? É um prazer para nós recebê-los. O Rodamundo vai estar de praças abertas para receber todo o mundo. Muito bacana, muito obrigado presidente Getúlio Barreto e esta aqui é mais uma reportagem de James Mears para o programa Nós de Joinville. EEPely Se inscrever Música 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 Pessoal da gente sempre, vamos atrás Estão convidados também Música 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 Amém. 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 É isso aí, como você viu aí neste vídeo de 2009, tanto quanto faz um tempinho, faz mature ainda, rather. Gostar. É, faz um tempinho, mas o bacana é rever e se fazer mais sabe com adição, transformar Essa leitura, essa análise do que foi, do que é e do que será. Você viu ali aquele rapaz com madeixas, mais jovem, um pouquinho mais jovem. Oito anos atrás, essa matéria de oito anos atrás. Não, 2009, 10, 11, 12, 13, 14, 5 anos. 5 anos atrás. Nossa, oito anos é muito ruim. Vamos lá, vamos lá. Em 2009, quando a gente também fez um encontro de nacional de safari, a gente foi aos anfitriões, né? Foi em 2009, né? Ou não? É, não sei. Eu não sei para conseguir enxergar lá. Vamos lá. Nós que estamos aí no oferecimento da Vitória Motorhomes e da Apolo Trailers. Apolo Trailers aí que tem trailers turísticos ou comerciais, lanchonetes, ambulatórios, escritórios. Enfim, muita coisa bacana para você conhecer. Aliás, uma dica é você entrar lá no site www.apolotrailer.com.br ou entrar também em contato antes de fazer uma visita, né? O pessoal chega meio de surpresa, né? Bom é se dar uma entrada em contato antes, lá com o pessoal da Atolo, pelo telefone 473466-6902. Vamos repetindo, 473466-6902. Apolo Trailers, que está ali na Rua Etel, número 109, em Aquari, no bairro Ittinga, aqui na região da Grande Joinville. Que legal. Olha, queremos mandar um abraço especial aí também para a família do meu amigo Carlos e da Roseli, lá de Guaratuba. Pessoal bacana que estiveram conosco aqui na quarta-feira. Participaram do programa Nós de Joinville. E um abraço especial também para a família Wagner, o Rubens e Elisa Wagner, que estiveram aqui hoje em Joinville, aqui nas dependências do estudo do programa Nós de Joinville. Chegaram por e-mail de surpresa também, né? E conversamos aí um pouquinho, né? Embora o tempo tenha sido bastante curto, mas deu para rever o amigo, o Bubi, né? O pessoal conhece, o Bubi o pessoal conhece, lá dos encontros de safarista, dos encontros lá em Florianópolis, encontro aqui em Joinville. O Rubens, que já andou conosco aí por bastante tempo, tem sim esta veia do campismo, aliás, ele que é motociclista, né? Mas tem juntamente com isso uma veia forte no campismo. E também vai confirmar conosco para ir lá para o Parque Recanto da Bé, em junho de 2015, no grande encontro nacional que será realizado aqui na cidade de Joinville. Nosso amigo Alejandro diz que a propaganda não perdoa e tira o James. Eu até comentei com ele que a gente está vendo aí um outro sistema aí, que talvez logo a gente consiga mudar, né? E não vai ter mais propaganda, assim, né? Pois é. Vamos então aos compromissos, às possibilidades de acompanhar. Vamos trazer aqui o nosso banner. Eu vou saindo de quadro um pouquinho, mas é assim, né? Programa Vis, eu esqueci de trazer para dentro. E está aqui, ó. Está aqui o banner do nosso apoiador cultural, a Vitória Motorhomes, trazendo aqui o produto Combinete. Um produto, aliás, bastante dinâmico, mas por que a gente fala assim mais isso? E as outras empresas têm produtos? Tem, claro que tem produtos. Mas a Combinete, a Combinete é um produto único da Vitória Motorhomes, que está aqui na região da Velo de Joinville, em Araquari também, Telefone Lá 47, 3422-1819, Combinete. É um veículo, um equipamento de campismo documentado, legalizado, e que permite a você a sua locomoção nos grandes centros, a sua entrada em shoppings, você vai entrar em vaga de apartamento, porque isso aqui não fica erguido assim, ó. Isso aqui é escamoteável, ela sobe e desce. Está certo? Sobe e desce. Então, a Combinete é esse lance que você está vendo aqui. Um equipamento bastante dinâmico, onde você vai poder trafegar dentro das cidades, dos grandes centros, shoppings, durante as festas, como por exemplo, a festa que vai ser realizada lá em Santa Rosa de Lima, no Rio Grande do Sul, no dia 9 a 11 de maio, que é a Santa Rosa de Lima, em Santa Catarina. A décima quarta, Gemisefest, é a festa da verdura. Gemise, em alemão, quer dizer verdura. É, Gemise. E a Gemise, uma décima quarta, Gemisefest, lá em Santa Rosa de Lima, lá na divisa, já praticamente com o Rio Grande do Sul, ela vai ser realizada de 9 a 11 de maio. E de 10 a 11 de maio, teremos a festa de Santo Estadislau, em Itaiópolis, aqui no planalto norte do estado de Santa Catarina, uma festa religiosa, mas que traz aí muita gente das etnias, principalmente alemã e, mais ainda, de poloneses, porque São Estadislau é um santo polonês, aliás, ali em Itaiópolis, é considerada a meca dos poloneses aqui no Brasil. Portanto, de 10 a 11 de maio, em Itaiópolis, Santa Catarina, na Serra, aqui no planalto norte, a festa de Santo Estadislau. De 17 a 18 de maio, teremos também o Festival do Parapente, é o Festival do Parapente, que será realizado em Gaspar, ali na região da Grande Plumenau, Rio do Sul, por ali, Gaspar, um evento esportivo de 17 a 18 de maio. E um outro encontro bacana, que vai sendo realizado, começou no dia 26 de abril e continua até o dia 11 de maio, é o encontro Associación Sudamericana de Rancho Movilismo, a ASN, lá no Uruguai, em Termas del Arapey. É isso aí. E quem mandou essa informação para a gente foi o Roberto Sosinski, lá no grupo Rancho Movil, a quem mandamos um grande abraço. Quero mandar um abraço também para a Rosvita Asman Miller, lá de Santa Cruz do Sul, Rio Grande do Sul. Santa Cruz do Sul. Rosvita Miller. Rosvita Miller. Ela está conosco ao vivo. Ela é motociclista e ela está sempre ligadinha aqui. Eu vejo que ela curte a gente aqui no programa, aqui no Facebook. Que bacana, Rosvita. Santa Cruz do Sul, um grande abraço. E provavelmente está o assiste gravado, a gente, o que está assistindo ao vivo, né? Às vezes a pessoa não entra no chat e a gente não sabe quem são as pessoas, mas sintam-se todos abraçados, né? E sabemos que é um grande privilégio termos aqui na nossa audiência. Olha para quem está em trânsito pelas estradas do Estado de Santo Catarino. Vamos deixar aqui também a previsão do tempo para o norte e nordeste do Estado de Santo Catarino. Olha, segunda-feira, amanhã, no dia 5, teremos o sol com chuvas a qualquer momento, temperaturas que vão oscilar entre 19 e 25 graus terça-feira e quarta-feira, as mesmas condições, tá certo? Portanto, um tempo aberto aqui na região norte e nordeste do Estado de Santa Catarina. Estamos aí na fase de lua crescente, né? Lua crescente no outono brasileiro, outono que se estende até o dia 21 de junho, onde então queremos início ao inverno. Gente, falando em início, está iniciando dentro de poucos minutos o segundo bloco do Proveno Anoas de Janeiro, isso porque o primeiro bloco está encerrando agora. Nós voltamos dentro de um minutinho com o segundo bloco. Você que nos assistiu, nos acompanhou nesse primeiro bloco, que é específico para o campismo brasileiro, nosso muito obrigado mais uma vez, um abraço especial para os nossos amigos Alejandro e Cecília de Curitiba, e também ao Marcos Pivari, a Paulinha e a Madu lá do Estado de São Paulo. Tá certo? Voltamos um minutinho, reflu de concórdia aqui no Estado de Santa Catarina. Voltamos com mais campismo na quarta-feira. Na sequência, o bloco comunidade. É um instantinho só. Então, vamos lá.